Agora, onde eu discordo do livro é um ponto de, até hoje, eu sempre tento incluir isso na minha vida, que é sobre os benefícios tributários. Por quê? Vamos chegar nisso, eles são quatro. Eles são quatro. Eu vou falar já, então, já para você já entrar. Só falta sete. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Lê aqui o subtítulo. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou sociedades anônimas. O maior segredo dos ricos. Diga aí, Tiago. Eu acho que o conceito, ele é incrível. Faz muito sentido. E muito é aplicável no nosso dia a dia. Mas, do jeito que ele explica, ele explica mais ou menos assim. Quando você é um funcionário, você tem um... A empresa ganha, aí você paga... Aliás, você ganha, aí você paga imposto e aí você gasta. E, cara, no Brasil você paga 27,5 se você tiver numa... Isso só da renda, né? Isso, exato. Então, a empresa paga, você paga, todo mundo paga e aí sobra pouco para você gastar. E aí, na sociedade anônima, você ganha, você gasta e depois você paga imposto. E faz muito sentido na teoria. Mas, na prática, a legislação é muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Ele não pensou na gente nessa hora. Exato. Por isso que, assim, eu tenho um grande desafio. Eu estou adaptando o livro do Meu Milhão para que ele seja global. Porque hoje, se alguém de outro país ler, ele fala... Cara, não faz nenhum sentido esse livro. E é muito difícil. Então, eu acho que o livro inteiro, ele é global. Porque ele fala de princípios, conceitos, valores. Mas, quando a gente chega nisso, para a gente tem... E aí, eu vejo muitos amigos, até, que ao longo da história já falaram comigo sobre esse livro, perguntando como que eu faço para ter esse benefício. Esse é o ponto que mais gera dúvida. O pessoal, geralmente, faz isso realmente, pergunta. Mas, sobre essa questão dos impostos aqui que ele fala, de fato, não dá para empregar tudo isso aqui. Porque foi como o Tiago explicou a dinâmica, né? Ele falou que a vantagem de você ter uma sociedade anônima, uma empresa, é que você consegue ganhar, gastar e depois pagar imposto sobre o que sobra. Enquanto uma pessoa física ganha, paga imposto e depois gasta. Só que o ponto é que, aqui no Brasil, uma empresa do simples, ela é tributada sob faturamento. Uma empresa do lucro presumido, ela é tributada também sob faturamento. Só quem vai ser tributado dessa forma é o cara que está no lucro real. E aí, é o inferno. É um exército de contadores para fazer isso para você. E aí, você tem que ter um faturamento bem gigante também. Exato. Depois que você passa de uns 72 milhões, se eu não me engano, acho que é isso, que você é obrigado a entrar no lucro real. Porque muita gente evita entrar no lucro real. Só que o ponto interessante daqui é o começo do capítulo, quando ele fala da história dos impostos. Porque ele começa falando do Robin Hood. Ele fala assim, o meu pai rico não considerava o Robin Hood um herói. Considerava ele um trapaceiro, por essa história de roubar dos ricos e dar para os pobres. O meu ponto de vista, observando a visão que ele tem do Robin Hood, eu concordo. Só que o Robin Hood, ele não roubava dos ricos para dar para os pobres. Ele tirava o dinheiro que foi recolhido por impostos, pela coroa britânica, para devolver para aqueles que tinham sido lesados. Então, ele tirava do governo para dar de volta para as pessoas. Ele era um herói libertário. Ele roubou de quem roubou e para dar de quem roubar. Exatamente. Chegamos nesse ponto. Mas o ponto que ele fala aqui é o seguinte, essa visão de que tem que tirar dos ricos para dar para os pobres é uma visão ruim. Porque, graças a isso, criaram o imposto de renda. E ele cita y-literes as histórias que eu conto. Não existia imposto de renda até as guerras napoleônicas. E aí, com as guerras, os ingleses precisando se financiar, falaram, poxa, Napoleão está dominando a Europa toda, botou um bloqueio continental contra a gente, precisamos de fonte de receita. Aí o primeiro-ministro inglês, Sir William Pitt, parente seu, Sir William Pitt, ou jovem ou o novo. E tinha que ser jovem para fazer essa bosta. Se fosse velho, não teria criado o imposto. O jovem tem que acabar, é o que eu sempre digo. Ele foi lá e criou um imposto temporário de apenas 10% para tributar apenas os mais ricos. Assim surgiu o imposto de renda. E aí, como que esse negócio se tornou obrigatório? Depois que o governo sentiu o gosto de sangue na boca, ele queria mais. E aí começaram a jogar os pobres e a classe média contra os ricos, falando, não, o imposto é só sobre os ricos, só sobre os ricos. Mas quando você tenta tributar o rico, o rico não se deixa ser tributado. Ele dá um jeito de impedir aquilo. Cria uma sociedade anônima, contrata exército de advogado, contrata contadores. Então ele acaba se blindando. É, abre uma sede num paraíso fiscal. Exato. Ele acaba se blindando disso. O que acontece? O governo vê a arrecadação que era maior caindo e começa a falar. E se a gente parar de tributar só os ricos e começar a pegar a classe média e, eventualmente, até o pobre? Que é o que acontece hoje. No Brasil, se você ganha um pouco menos de dois salários mínimos, parabéns, você paga imposto de renda de 7,5%. Além do que você paga em cima de cada consumo que você faz, porque você consome muito mais. Pois é. Porque quase tudo que você ganha é em produtos. Você vai ter que consumir produtos. Tem uma frase muito interessante que foi colocada por um outro membro do parlamento quando o William Pitt fez essa besteira, que era o Sir John Sinclair. Ele falou, Se nos impuser esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível, né? Está em guerra. E se na paz esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável? Agora nos pedem, com grande moderação, apenas um décimo de nossas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigirem um quinto ou mesmo um terço, que é o que acontece hoje aqui no Brasil, faz-se mistério ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias, ou seja, hoje a gente trabalha cinco meses por ano para pagar imposto, no final das contas, e todo ano a gente é obrigado a preencher uma declaração onde simplesmente o governo vai saber mais da sua vida financeira do que o seu cônjuge. Porque a Malu não quer saber todos os detalhes, ela quer saber, e aí? Está crescendo o patrimônio? Não está crescendo? Como é que está? Ela não quer o detalhezinho de tudo, e o governo quer todos os detalhes. E o mais legal é que o governo quer todos os detalhes, aí você fala, não sei todos os detalhes, ele fala, mas você deveria saber. Aí você fala, mas eu não sei, mas então vou te lascar. Ele sabe que você está errado. Me ajuda a saber por que eu estou errado, e ele não sabe te ajudar. Ele fala, eu sei que você tem isso. Eu sei que é mais, mas quanto? Por quê? Não sabe também. Aí ele bate muito na parte dos impostos. Por isso que ele falou tanto de política naquela época também, porque tem uma corrente nos Estados Unidos que é mais impostos, aí ele se colocou frontalmente contra isso. e ele se colocou para todos os impostos. Obrigado.